No meu negócio lá do trabalho, é o terceiro dia consecutivo, caiu pela metade, de anteontem pra ontem. E aí, deixa eu ver... Hehehe, o cara chegou, vou te chamar aí, Duzão. Te amo, Frazão. Não precisa me chamar de gay, não. Ô, carequinha! Que boa! Como você está, mano? Por que você entrou, amor? A Mayara entrou aí, a Ju já está de olho aqui, já que ela entra e mandou a cena aí também. Vou colocar aqui a coisinha dela aí, ó. Pronto. Top. Fez o suporte. Conheça essa blusa aí, hein? Já tive uma. É, band. E aí, aprovou o dia? Foi bom o dia? O quê? Do jacaré? E todos, velho. Não entendido. Não consegui assistir todos, só. Depois dá um bisu lá, pô. Acho que ficou legal. Você falou demais, velho. Não deu tempo, não. Ah, eu estava tentando interagir, né? Ô, mas vamos lá, pô. Vamos falar um pouquinho, né? De quando você começou, das brigas, até eu convencer você e o Bruninho, pra entrar realmente, né? Vai demorar, hein? Tem meia hora, hein? Vamos resumir, hein? Olha o Frazão, porque o mais novo é o Moreno. Pergunta pra... Ah, na verdade, eu acho que quando a gente começou mesmo, a gente era bem novo, né? Você já estava com o Frazão, né? É. E o Bruninho tentou ir no começo comigo, quando você chamou nós dois, né? Uhum. Frazãozãozão. Eu tô vendo os comentários também, tô rindo, né? E, na verdade, a gente foi... Eu fui um tempo, né? Eu comecei aí a pegar mais firme que o Bruninho, né? Porque o Bruninho, acho que começou bem, uns dois anos depois, né? Mas logo no começo eu quebrei a clavícula, né? No primeiro campeonato que eu fui jogar lá. No primeiro lance. No menino do jockey, né? Lembra? Fui jogar, o cara me deu uma brada no meio da clavícula que, nossa, traturou em dois na hora, cara. Eu lembro que o Mau Mau ainda que me socorreu, né? O Guimehá que levou você em casa, né? É. New York foi mesmo. Levou pra lua. Pode levar embora aí. Chama a ambulância que quebrou a clavícula dele aqui. Eu pensei que ia morrer ainda na época, porque era o moleque que saiu de dor na vida, velho. Eu lembro. Eu lembro que aí foi essa... Aí depois você foi voltar depois de um ano ainda, eu acho. É, foi quase um ano. Foi uns oito meses, nove meses que eu voltei depois. Você ainda ficou com medo, né? Colado, morrendo de medo de quebrar de novo. É, eu lembro. Foi o que nunca mais quebrou, mas daí depois disso também nunca mais saí, né? Foi acho que com 13 e pouquinho, quase 14 anos. É. Depois ficamos até 2009, que eu acho que eu fui em 18 anos. Não, acho que foi em 2010 que você foi pra lá. A Jardim do Portal. Ah, boa. Aí a gente continuou, né? Na verdade você já tava lá, o Bruninho. Daí eu acho que quando eu voltei, o Bruninho entrou, né, com a gente. Aí o Bruninho... Quando você foi, aí foi quando o Bruninho tava começando a subir pra seleção. Ah, é. Aí eu já tinha jogado, aí tipo, eu parei. Foi quando o pai falou, ó, não dá. Não vou conseguir manter três e... Por causa do trampo, não foi? É. Aí, lembra que até quando a gente foi pra Curitiba, eu ia junto dessa reunião, porque os caras também tinham chamado pra ir, e aí eu falei que eu não ia. Porque na segunda-feira, daquele campeonato lá em Curitiba, eu já ia começar a trampar, lembra? Aí foi um dos motivos que eu não fui também, né? É, e eu fui por acidente pra lá, né? Depois de a gente jogar um bom tempo, o Jacarei só tomou no sarrafo, né? Né? Só tomou sacode, né? É. E quando eu fiz 18, foi em dezembro, de 23, daí tipo, em janeiro, eu acho que eu fui pra Curitiba, foi final de semana. Sexta-feira eu falei com o Balão, Balão, tá tudo certo, pode vir. Sexta eu falei com ele, domingo eu tava indo embora. Aí, depois disso, fiquei lá um ano e meio, mais ou menos, eu não lembro, um ano. Acho que foi um ano e meio, Dom. É. Aí fiz fisioterapia, depois saí da fisioterapia. Só que cor. Direto pra administração, parei na administração. É. Mas lá foi muito bom, cara. Apesar de todos os PRM, né? Que teve. A gente jogou o Juvenil, eu joguei o Juvenil, eu acho que até eu saí de lá. Eu tava na época do Juvenil, né? Até 19 anos, então eu joguei o ano inteiro lá. E dava uma dor de coração no Bruninho lá, quando ele perdia, eu falei assim, essa molecada tava maluco, velho. Eu lembro dessas. Esse moleque de jacarim vai pra lá e fica dando esse sacode, nós. Vai lá só pra depois humilhar a gente, pô. O Balão lembra, tá? Esse ano, o Curitiba ganhou todas as etapas do Sevens, que antes é diferente de agora, né? Ela era por... Aquele ano era por etapa. Por etapa. E que era muito mais da hora do que é hoje, pô. Nem se compara. Pra Itibra, pra São José, Niterói. É, Niterói. E todas essas etapas, cara, o jacarim tomava um sacode que doía o coração, velho, pra gente. É verdade, cara. E doía mesmo, porque eu via a molecada tudo chorando e querendo... Ah, não sei o quê. Pô, você tem que voltar. Não dá pra voltar, velho. Eu tô fazendo faculdade de graça, era totalmente diferente, né? Lá, pra vocês verem. Itiba, na época, a gente nem pensava em ter alguma coisa pelo rugby, né? É. Eles ofereceram pra gente uma casa e a faculdade de graça. Porque acabaram de sair do médio, eles falaram, pô, tem uma faculdade de graça? Não, pô. Só pra jogar, né? Fazer o que a gente gosta. Mas só que, putz, era muito complicado. Travou, Duzão. Porque... É, por causa da bateria aqui. Ah, tá. Mandei. Era complicado por causa da... Da grana, né, cara? Apesar de tudo, a gente tinha que trabalhar e dedicar o máximo lá. Era bem difícil, cara. A gente tinha que trabalhar, a gente dedica pra fazer alguma coisa assim, mas a gente conseguia ainda, né? Apesar de tudo ainda. E... E esse ano... Esse papo foi o melhor, eu acho, de rugby que eu tive. Porque, puta, eu fiz muita amizade lá, cara. Muita amizade. E o time que eu joguei lá, eu acho que muitos, eu acho que muitos estão jogando mais, mas, puta, só da gente ganhar, foi foda, cara. A Rua 7... Eu lembro. O Rua 7 comanda. Eu lembro disso, pô. Foi foda, tipo... Mas doeu muito, cara. A gente ganhar vários campeonatos e ganhando do Jacarei toda vez, batia em São José, batia em todo mundo, cara. Pô, ignora o frazão, tá? Eu via a molecada chorando, o Bruninho, nem queria cumprimentar. O Bruninho passava reto em mim, cara. Não olhava pra minha cara. É verdade, cara. Ele demorava pra falar depois dos jogos. E eu não tinha o que fazer, sabe? Eu tava lá pra jogar e na época eu acho que a gente tava muito bem fisicamente ainda, porque os treinos lá eram bem pesados. Era um argentino lá que fazia. Depois mudou pro Uruguai, se eu não me engano. Depois foi o Leozão, né? Mas, pô, o Leozão também pegava pesado. Então, mano, era muito bom, velho. Eu lembro dessa fase aí sua também, daquela Copa de Cultura Iglesa. Isso, que eu fui lá assistir os jogos também. Passei o dia lá. O Rambo ficou lá com a gente. Os caras... A galera ficou tudo lá. Cara, o 15 nosso era bem difícil de competir por causa dos Ford, cara. Não tinha, né? Eu lembro, cara. Tinha uns caras, mas era bem difícil, velho. Era goela, né? Mas o Sevens era bem competitivo, cara. Top. Fora, Frazão. O que passei? Crime na cabeça, o que, rapaz? Ô, só outra coisa, hein, galera. Vai apertando no coração aí pra gente subir a live aí, hein. Os caras tão cobrando live aí. Boa pra nós hoje. O que o Maurício perguntou? Do verdade que os caras ligavam pra você ir no campeonato de Sevens da seleção mesmo quando você tinha saído? Putz, Maurício, foi verdade, cara. Foi verdade. Calma que eu vou chegar lá, mas eu vou só responder a sua pergunta. Uma vez que eu... Quando eu voltei pra Jacareí, quando eu tava em São Paulo, o Helder, eu acho que lembra disso aí. Quando eu tava no Pan, voltei pra Jacareí e teve o Sevens. lá em Imbu das Artes. Isso. E o Sevens, cara, a gente ficou em segundo lugar perdendo o São José na final, cara, que a gente não aguentava mais correr, velho. Que era pelo Putz, só os caras que eram da seleção na época, né, velho? 10, Tank, todo mundo, todo mundo. Tanto que eu acho que o Putz fez uns dois tries nesse jogo aí. Foi, foi. Eu não joguei nesse, pô, nessa final aí. São dois tries por jogo, cara. Eu tava vendo depois no histórico que eu fiz muito try, velho. Eu tava no pique que eu voltei do Band, do preparo físico do Kif, lá. É... Doente. Deus me livre. Eu lembro dele. Mas... Daí depois desse um ano e meio em Curitiba, eu fui pro Band, né? Igual o que o Maurício já perguntou. É. E, putz, lá no Band também foi uma experiência totalmente diferente, porque o que eu tive de experiência no Tevens, no Curitiba, eu não tive no Band, né? É. 15. Então, putz, foi duas experiências diferentes e muito foda, né, cara? Porque lá no Band... Eu lembro... Eu lembro daquela final contra o San Jose, que você fez aquele try e foi impossível, velho. Você voou na grade. Foi contra o Pasteur, né? Isso, mano. Eu lembro que você... Tava eu e o pai assistindo, velho. A gente quase quebrou a TV, velho. Porque foi impossível de imaginar que você ia chegar naquela bola, velho. Você chegou muito rápido e, tipo, foi parar na grade certinho, velho. Se não tivesse a grade, você parava em outro campo, se tivesse. No Brasileiro, a gente chegou na semifinal com o Pasteur. E... Nessa semifinal, eu lembro que o Pedro, Pedro Bazan, lá, ele foi chutar a bola pra lateral, a bola não saiu. Aí, nessa que não saiu, alguém foi pegar do Pasteur e ela quicou pra trás, pra dentro do gol. E eu corri, né? Eu tava na ponta, eu já corri e fui pra pegar a bola. E nessa que eu corri, a bola tava no gol, pulei e deu um tapa lá, que eu acho que nem o replay pegou. Se eu dei o tapa ou não dei. Então, exatamente. E eles deram o try, né? Tipo, ganhamos por sete pontos de diferença. Mas esse... Esse jogo, eu tomei cartão vermelho ainda, porque... Foi. Pisei, não sei o que, ele inventou qualquer coisa lá e me deu cartão. Você pisou em alguém? Eu acho que ele deu que você pisou em alguém, mano. Aí, mas só que o Band foi pra final e pudei o que você fez nessa época. Não joguei, não pude jogar. É, você ficou assistindo, né? Eu lembro que a gente tinha falado com você, eu tinha ligado pra você, foi alguma coisa. O Band foi uma experiência totalmente diferente, né, cara? Porque daí eu conheci, eu morava na República com o Kif, que é um sul-africano, que eu acho que muita gente não conheceu, né? Ah, não. O Jake. O Jake, que tá na seleção, né? E o Pedro, que é o Pedro Bazin, que foi embora pra Argentina. Mas, putz, foi muito top morar com eles e aprender muita coisa do rugby, né? Principalmente o Kif, o Jake, nossa, os dois sabem muita coisa. Então... Eu lembro. A gente ia lá assistir o jogo, aí depois, no último ano, você conseguiu arrastar a gente pra lá. É. Aí a gente ia treinar, né? Balão. Balão, Frazão, Bruninhos. É que o Diabá é adulto, né? Não. A gente ainda tava formando, mas, tipo, tava muito fraco de contingente ainda. Tanto o Julião, o Matias jogava tudo no São José, né? É. Então, quando formou ainda, antes de formar, pra gente ir com você pro Band, eu ainda subi pro adulto antes, né? Aí eu tentei. Eu tentei não, né? Eu joguei no São José, só que aí eu acabei rompendo o ligamento do joelho, aí parei de jogar lá. Aí eu voltei depois de um ano, jogando no adulto do Seven, aí do Jacareí já, rompi o joelho de novo, só que o outro joelho. Aí, depois de o quê? Dois anos que eu fui voltar a jogar mesmo de verdade, aí já tava jogando no Jacareí, né? Aí, beleza. É. Eu nem respondi o seu, Maurício, mas depois desse Seven aí de Imbu, o Jake, eu não sei se foi o Jake ou foi o... Não lembro quem que tava na seleção. Falou, perguntou se eu ia querer mesmo sair, se eu não queria voltar. Foi essa a história. Então, eu falei que não, que eu ia estudar e deixar de jogar na seleção. Eu não terminei de responder, ele só paguei no campeonato. Sim, lembra. Eu confesso que, quando você saiu, eu fiquei putaço da seleção. e a minha... Só que aí depois a gente... Mas eu fiquei, acho que eu fiquei dois anos e meio, três anos na seleção. É. Quando que a gente ganhou o Juvenil, quando eu tava em Curitiba, a gente tava, acho que tava no SPAC. Aí, o... Acho que era o Mau Mau, né? Porque era o Mau Mau. O Mau Mau veio falar comigo, o Luca, que ele queria que a gente fosse... E com o Rambo, e com o Rambo. E com o Rambo, que a gente se interasse, se a gente se integrasse no grupo da seleção, né? Sim. E... Ah, e depois disso, a gente ficou dois anos e meio, né? Viajando, jogando no 15, jogando no 7. E... Eu quase, quase joguei um crossboard, crossboard, né? Que falava, aquele campeonato do interior da Argentina, que tinha de... Eu fui pra... Você já tava certo, você já era do grupo... Tipo, o grupo principal da seleção. E aí, eu, Julião, o Maicon, o Thiago, a gente foi tentar a vaga, né? E eu lembro que o Ney que tava puxando ainda esse... Tipo, uma intermediária da seleção. E aí, eu não fui. Eu lembro até hoje que eu não fui pra... Não consegui passar pra esse torneio. Mas muito porque na época eu tava trabalhando e, tipo, também eu não tava malhando. Então, tipo, beleza. Tava com o físico em dia, mas não tava com o físico pra poder jogar um campeonato daquele. Porque eram as províncias argentinas e os caras são máquina. Os caras treinam todo dia, os caras tão com o físico lá em cima, tinha um corpo lá em cima e eu, tipo, vai, com 20 anos tava com o peso de um juvenil. Aí era foda. Acabei nem indo, mas foi uma experiência do caramba. Eu jogava só de ponta e fubec lá, porque não tinha como. Sim. Eu era molequeado tudo. 18 anos, jogando no adulto, é ponta. É. É isso aí. O Maurício perguntou aí, se eu fui pra Nova Zelândia? Eu fui, cara. Foi a última viagem que eu fiz pela seleção, cara. A última. Ô, Maurício, esse campeonato que eu falei não é velho não, cara. Esse campeonato aí, o adulto tinha acabado de subir pra seleção adulta, bichão. Não era velho. Eu fui... Eu acho que quando eu tava com 19 anos, né, que eles fizeram esse tour. Isso. Tava com 19 e eu tava com 20. Ó o Shell aí, ó. Top. E aí, Shell? É foda, cara. Outra boa experiência que a gente teve também depois que você voltou, acho que foi o... A gente ter conseguido jogar depois aquela final lá contra o Serra, né? Aquele campeonato lá que foi... Que a gente chegou contra o Serra. Aí depois a gente conseguiu jogar vários Sevens também. É isso aí mesmo, Gabó. É isso aí mesmo. Ah, quando eu voltei pra cá, era dificilmente eu conseguir jogar 15, cara. Porque eu comecei a estudar, trabalhar. E o 15 era todo final de semana, cara. Toma muito mais tempo que o Sevens. Tanto que o cara até me criticava, né? as duas só vêm pra jogar o Sevens, só pegar o Bolsa-Atleta. Não é, cara. É isso aí, né? Não dá, velho. Todo final de semana, todo dia tem treino, não dá pra ter presente. Não dá, não é igual antigamente que a gente... O cara ligava pra jogar. Não, o cara vai treinar todo dia. É, então... Pra jogar? Não é certo, cara. Exatamente. A ideia nossa era subir o time, né? Não era ficar ligando pra ninguém ou vem jogar porque tá precisando. Não era assim, né? Tava mesmo, Maurício. Queria muito ter jogado, velho. Mas a cirurgia no ombro me ferrou do Sevens passado, cara. Porque no ano passado quando eu joguei... joguei o... pelo Jacarim que a gente foi campeão também. Onde que foi? Acho que foi no Rio. Ah, foi no Rio. A gente jogou... A gente jogou em São José, ganhou em São José. Aí a Ju tava grávida e aí tinha acabado de ter a Maria. Ou ia ter a Maria. Não, ela ia ter a Maria. Aí eu não fui pra esse torneio porque a Maria poderia nascer. Perdi em dia também, mas foi top só de ter jogado aquele pré-cantão. O Maurício tá falando que foi em sinistro. Foi mesmo, cara. O Adriano falou que foi o melhor momento dele aí até, né? Eu acompanhei a coisa dele aí, ele falando. Porque, cara, nossa, foi um campeonato, velho. Pelo amor de Deus, velho. Nossa, calor. Tava todo mundo ferrado porque ela tava fazendo mais de 40 gal e o time lá era muito foda. Tava um mais pior que o outro. Tava muito difícil, cara. Um pior que o outro lá. Ó, o Chão, cortando-se rapidão, o Chão lembrou de uma outra lesão minha que na escola tinha quebrado o tornozelo e ia de fio e olhada pra escola. Já era no avanço, você lembra? Nossa. Aí fazia lá, tiazinha, abriu o elevador da escola pra eu subir. Todo mundo ficou puto comigo, velho. Pegava duas cadeiras, ficava o pé lá e ficava assistindo aula. Mas esses sevens aí que você não conseguiu ir mesmo, que a gente, putz, a gente penou, cara. A gente penou, o Pasteur ganhou da gente no começo, nossa, a gente ficou pênis da vida, cara. Cara, já foi um ano antes. 14 a 0, foi alguma coisa assim, mas foi o erro nosso que eles fizeram. Foi pouco, é. E depois na semifinal foi a final contra eles. porque nossa, cara, a gente deu a vida lá. Tanto que eu me arrebentei acho que quando jogou contra o Pasteur mesmo. Porque o Matheus, o negro, foi tacliar alguém lá e eu fui junto com ele, peguei o peso dos dois no ombro e ele estourou. Aí depois disso só piorou. Mas foi top, cara. Foi bem top. E o último jogo também, nossa, né? Eu que dei o passezinho atrás do final contra o Pasteur. Na final eu dei o traizinho lá pro Léo e pro... Os dois foi pro Léo, na verdade. No começo do jogo e no final do jogo. E aí, depois disso, acho que o nosso último jogo foi aquele lá contra o São Bernardo que a gente fez com o Templaris. Foi, foi, foi. Que aí eu vim pra cá na sequência, né? Foi. Aí depois... Eu ainda vim uma vez, acho que em 2018, pra gente ver o jogo. Eu fui ver o jogo ainda da Poli, que a gente perdeu pra Poli o primeiro ano antes de... Quer ver? Teve um ano que eu quebrei, que eu tirei o cotovelo na semifinal contra o Spa, que aí eu não pude jogar a final. Aí a gente jogou contra a Poli, perdeu. Aí, tipo, eu tava com o braço, tinha tirado o braço e tava jogando bem, tava bem pra caramba, tava chutando pra caramba também. E aí a gente perdeu errando o penal, inclusive. Perdemos uns dois penais e, tipo, eu assistindo no Facebook e eu queria me matar falando, caralho, eu devia ter enfaixado o cotovelo e ido jogar. Mas não era bem assim, né? E depois, no outro ano eu fui e a gente foi jogar contra a Poli. Aí eu já tava aqui, só que eu tinha ido pra aí porque a situação tava meio tensa aqui e já levei chuteiro. Falei, meu, se o Julião, se o Gabó falar que precisa do C, vem aqui que você vai jogar. Ele já tava pronto até pra jogar. Pulando qualquer regra, né? Ah, mas é difícil, cara. Nesse campeonato mesmo do Rio aí eu tava tudo ferrado, cara. Tava com dor nos dois ombros, tornozelo torcido, distensão na coxa e joguei a final. Mas na hora de voltar do busão também eu não conseguia nem me mexer, velho. Tinha que deitar e ficar, né? Pior. Cara, acho que toda vez que a gente jogava era isso, né, cara? Era, se quebrava e passava um tempo e recuperando. Ó o Maurício perguntando pra você da lesão aí, ó. Nossa, Maurício, isso foi, acho que foi o terceiro lance repetido que eu fui fazer, que eu recebi a bola, bati, entrei e aí o cara não conseguiu me derrubar. Nessa que ele, tipo, ele esbarrou em mim. Aí nessa que ele esbarrou eu coloquei a mão, pof, na hora, velho. Aí ainda segurei uns seis meses porque a Maria, a Maria já tinha nascido, a Maria me viu com o braço enfaixado, ela chegou perto de mim e ainda mandou assim, papai, ela tava aprendendo pra falar, tipo, papai, você tá machucado? Mano, na hora que eu ouvi a Maria falando aqui, eu falei, é, bicho, segura porque é difícil, apesar da gente ter vivido bastante, grande parte aí do desenvolvimento, da evolução do rugby no Brasil, mas eu não consigo ver com ainda como uma forma de vida. Não tem como você me entender. Você tem algumas coisas, alguns benefícios, pessoal da seleção, tem alguns que ganham bem também, mas eu não acho que é um salário bom de vida, porque eu estou de carreira no rugby é curto, até os 30 e pouco você vive, e depois disso, você vai fazer o quê? você vai dar aula de educação física, alguma coisa, você tem que fazer uma faculdade, né? Sim. Então é complicado, cara. É aquilo que a gente tava falando, né? Isso. Eu falei, eu vou parar de jogar na seleção porque eu preciso estudar, eu preciso dar um rumo na minha vida. Dá pra eu ficar só viajando, ganhando viagem e ganhar 500, 600 reais por mês? Não dá. É, tá. E eu lembro também que disso que você falou, a gente tava comentando com os caras da velha, né? É. Esses dias na reunião, que a ideia é a gente mostrar também que o cara tem que pensar no futuro dele, não adianta só, ah, eu tenho 10 anos de rugby, vou viajar o mundo, vou fazer isso e aquilo, mas e aí? E o pós, cara? Hoje lá fora, todo mundo pensa lá fora. Todo mundo estuda. estuda. Alguns até trabalham, né? Que nem a gente comentou do Cotterpone, o cara que era a abertura da seleção argentina até a Copa de 2011, o cara é médico, o cara foi pra Irlanda, fez carreira de jogador no Leicester, foi campeão da Heineken Cup e de tudo mais que deu, mas o cara se formou, o cara virou médico. Hoje, beleza, ele também trabalha com rugby, mas ele já tinha o plano B dele. Hoje tem gente que não pensa nisso, né? Não, e toda vez que eu vejo a molecada que estava na seleção ou está na seleção, eu sempre perguntava, ei, está estudando, está fazendo as coisas, porque eles acham que, assim, você vai viver disso para sempre, você não vai, cara. A gente vê pelo Bruninho que depois vai falar aí mesmo que ficou um bom tempo até machucar e o pessoal largar, entendeu? Infelizmente, funciona a carreira do rugby no Brasil, não é, não tem como você depender disso. E nem estamos aqui querendo desmerecer nada também do que foi feito hoje, porque assim, tudo que os caras que nem você fez lá atrás, junto com os outros caras que foram para a seleção pagando e pegaram o comecinho dessa crescida, os caras fizeram tudo isso também, mas os caras não deixaram de estudar. Você tem o Moisés aí que virou engenheiro ambiental, você tem o Tanque que é médico hoje, o Matheus que é irmão desses caras também que virou médico. Então, assim, todos esses caras continuaram jogando, mas estudaram. Mas é que cada um vai fazer de um jeito. Tipo, o irmão mais velho do Tanque, ele não jogou mais. Depois que ele foi na faculdade, não jogou mais. Ele começou, jogou um pouco e depois parou. Sim, sim. E é difícil, cara, você conciliar tudo. Você sabe, a gente sabe, né? Você fez duas faculdades, deve estar fazendo uma aposta que você estava falando, eu estou fazendo outra faculdade. Não dá, cara. É muita coisa, você não tem que parar de estudar, não dá tempo de fazer tudo, cara. Ah, o Ícaro falou do Ige também. Puta, um monstro. Ambiental. Eu até sei, cara, com o Ige, cara. Outro cara que pensou, sempre pensou em jogar, mas pensava no segundo plano, né? Sim. Não tem condição, cara. Manda, manda pergunta que está acabando aí. Vai, o Maurício que eu achei das perguntas. Mandou umas paradas aqui, né? É, eu estou docinho, famosa vida adulta, ela cobra. E a barriga cresce, né, Dudu? Eu não queria falar, mas já que você lembrou do Dudu Barrigudo. Vamos aderir no Bolsa Atleta enquanto pode, né, Dudu? Não é, não? Top, Du. Bom, viu, velho? Falar um pouquinho, né? Maurício, só fala umas perguntas, de outra. Beleza. Mais feio? Mais feio, bicho. Você colocar o Dodô e o Guttão um do lado do outro para falar que é mais feio, puta, bicho. Mais fácil chamar um outro maluco para competir com esses dois que eles são campeão aí, velho. Não tem como não. Carecão, vou adiantar aqui então. Vou chamar o Nego que o papo foi bom para caramba. Acho que é a primeira vez de verdade que a gente senta assim para falar, né? Ah, não. A gente falava já. A gente fala, né? Mas acho que não assim de verdade do jeito que a gente abriu assim, né? Era meio difícil, né? A gente só falava daqueles momentos, né? Tipo, Ah, e quando a gente fez isso? Quando a gente fez aquilo? A gente acho que nunca chegou nessa fase de falar exatamente assim. Top. Bom demais. Vou pular para o Nego e a gente vai se falando no WhatsApp aí. Eu vou entrar e vou olhar ele. Entra aí para zoar um pouquinho, Nego, que eu vou quicar lá para ele então. Ó, pera aí, ó. Ah, o Gabó não esquece isso, cara. Aí eles não têm mais nada para falar, só tem da cultura inglesa. Aí eles só falam com o vídeo da cultura inglesa, cara. Toda vez, velho. Cultura inglesa, só para você entender como é que funcionou o processo de seleção na cultura inglesa do Paraná, o Gabó. A gente pegou quem... Perguntava para o cara, você joga rugby? Jogo. Lá de Londres. Joga rugby? Joga. Volta lá para jogar para a gente. Os únicos sabiam jogar o pessoal de Curitiba. O resto nunca tinha jogado rugby na vida, cara. Como é que a gente ia ganhar, velho? Está totalmente diferente. Mas só para o Seven você sabe que daí não deu para ninguém, né, velho? Boa, boa. Carecão, a gente vai se falando aí. Ó, amanhã tem reunião dos velhos, hein? Não vai esquecer. Vou agendar lá, hein? Então, beleza. É bem na hora da facul, mas eu vou tentar. Tenta aí, porque vai ser bom. Galera, vou pular para o Bruninho, carecão. Valeu, velho. Valeu. Agora cadê o Bruninho? Vamos achar o Bruninho. Achei o Bruninho. Eita! Eu cheguei, o bagulho estourou tudo. Você viu, mano? O que que aconteceu? Alguém soltou fogos aqui. Os caras estão doidões, velho. Estourou a sociedade, velho. Olha. Malucão, velho. Bruninho. Chama o macaco, né? Você me ama? Até a Maria assustou. E aí, neguinho? Como é que você tá? Eu tô vendo. Eu tô vendo essa tela aqui. O que que a Maria tá gritando? Ah, mulher, é que ela, eu acho que ela ouviu você. Que ela ouviu que eu fui chamando você de... É que, pra explicar, né? O Bruninho tem um apelido de macaco. E aí, eu ensinei a Maria a chamar ele de tio macaco. Então, quando ela ouve o macaco, ela já sabe que é o tio dela. E aí? Vão falar das historinhas? Coisa boa, né? Coisa boa. De como foi difícil convencer você a largar pra Aquinas e o Ragnarok e jogar rugby? Puta merda, viu, cara? Vida difícil disso aí. O cara não largava nem por reza, bicho. Foi complicado arrastar isso aqui, viu? Difícil, né? Olha lá, Vanessa. Já tá querendo causar já aqui. Não, o balão tá causando ali com ela ali, ó. É, então, Vanessa. Eu tentei. O cara não larga, né? Ragnarok é o segundo vício aí, né? É o... Terceiro, o hobby, né? Primeiro é dinheiro, segundo é serviço, Terceiro é Ragnarok. Boa, boa, boa. E aí? Não, o Bruninho apanhava, mas depois de um tempo a gente não briga mais, né, velho? A gente não é boa. Nossa, velho. Eu dava vassourada nos caras, velho. Pegava o que tinha, jogava panela e por aí vai. E aí? Vai falar de quando você começou, parou? Você quer vir pra frente e falar de quando você começou a jogar no Juvena, entrou na seleção? E aí? Vixe, Marinho. Ah, começou com comida, né? Primeira coisa, começou com comida. Tava no Duque, a Cacareia aqui comendo lanche. O Julião brotou lá pra comer, sempre comia gordão. Aí falei, beleza. Aí um dia eu fui lá pegar um lanche, ele, ô, vamos jogar lá, pô, não sei o quê. Isso já tinha ido e voltado, né? Já tinha voltado. É. A gente começou no Ralph, na real. Isso. Depois, eu falei, ah, não, chega, mano. Só tinha eu e o Gutão. Falei, ah, velho. Era o chaveirinho, né? É, só apanhava. Tinha 1,20m. Falei, ah, deixa quieto. Aí, beleza. Aí dessa vez encontrei o Julião, puta, ele falou, mano, vamos lá jogar, pô. Seu tamanho também dá conta. Aí eu falei, puta. Tentei no basquete, tomei topo, fui embora chorando. Falei, mano, tem que arrumar alguma coisa que me gaste energia, que eu tenho que fazer alguma coisa, pelo amor de Deus. Aí fui, velho. Nossa, acho que ainda começamos a ter treino com o Alan, velho, na Cognis. Puta, que rolê de bicicleta, velho. Nossa, lá era chão. Lembra quando a gente ia pra prainha? Patinete, patinho. O Du ia de patins. Às vezes ele diz que ia de prazão. Ainda era de boa. Prainha era filé, velho. Prainha era de boa. Era 20 minutos. Foda era pra Cognis, uma hora, 10 e meia da noite, voltando na friaca. Eu lembro. Aí, cara, ainda eu tinha 1,25m, né? Dava a culpa dos dois. É, amor, comecei no basquete, tomei um toco, larguei mão. Aposentei. Mas eu vou falar que eu fui pro basquete também um tempo, por isso que ele foi pro basquete. Depois eu fui pro rugby, e ele foi na sequência. É, porque quando a gente estudava no SESI, era muito alto, né, cara? Tinha muito... É esse aí mesmo, Icro. Era no SESI com o Pardal, velho. É. Tinha muito esporte lá, cara. Então, eu falei, pô, eu jogava bola. Aí tinha injuriado de jogar bola. Tinha feito peneiro, tomei um couro lá na peneira. Falei, ah, cara... O cara falou, você tem 1,20m, não tem condição de jogar, cara. Sai fora. Aí eu falei, ah, velho, beleza. Aí o Julião veio com esse papo. Colô, né? Aí a gente... Aí eu fui. Pô, tá aí. Foi... Foi pegado. E... Isso era em 2006. Nem tinha campeonato pra gente. Quando a gente foi começar a jogar mesmo, foi quando o Arthur, Argentina, essa leva chegou, né? Que começou a chegar. Sim. Aí foi quando a gente começou a ter uns passinhos. Nossa, e um jogo que eu lembro, cara. Acho que a gente comentou na live lá, que era aquele do Pasteur, que eu queria ter jogado, velho. Puta que pariu. Que a gente tomou um varei de 120 e poucos a 3, a 6. No campo da RON, cara. Acho que o Barnão comentou, hein? Que a gente perdeu o final. Verdade, verdade. Nossa. O Eduardo, idiota, fez um penal lá. Ah, mas aquele jogo lá, a gente que era mais velho, porque tipo, tinha eu, os caras que já estavam um pouco mais tempo no Juvenil, a gente acabou mandando mal ainda. Eu queria jogar, não tinha tamanho nenhum. Passava mal. Eu lembro. Mas, mas aí, cara, depois a gente começou, acho que no M3, no M15, cara. Acho que foi M15 mesmo que a gente começou. Foi, foi. Que aí a gente começou a jogar Leopard Guerreiro, e, nossa, meu pai do Guerreiro, teatrão, era demais, né? É, verdade. Eu acho que o nosso... Aí também, depois disso, acho que foi o meu último ano de Juvenil. Eu já tinha ido para a seleção, você tinha acabado de subir mesmo para o Juvenil. A gente foi jogar em Vinhedo. Não lembro contra quem, mas eu lembro que... É, jogou nós três a primeira vez juntos. Eu lembro que foi uma briga gigantesca, porque eu falava para você fazer uma coisa, você fazia a outra, aí o Du falava, você rebatia. Assim, dos três, você sempre foi o mais teimoso, o pior, nunca ouvia nenhum dos dois, mas foi bom, foi bom. Quem jogou, Gabó, o Valentim, foi o Helder. Foi eu, velho. Valentim não ficou tão famoso depois que a gente foi. É, era 2010, 2011. Eu não joguei nem. Aquela trip foi boa, aquela trip foi boa. Quase 4 e 4. dois dias de ônibus. Lembra que eu voltei e estava com uma dor de barriga e contei a história toda do Uruguai dentro do banheiro para você ir tudo? Nossa senhora, eu estava maluco, eu não parava de falar, velho. Foi muito bom, velho. Até o Pardão, o Pardão está aí, cara. Eu lembro, eu joguei basquete há um tempo atrás mesmo, não assim, ó. Era bom mesmo, Sérgio, pô. Mas aí, cara, depois dessa, aí, 2015, a gente começou a jogar, cara, começamos só a tomar pau para o São José e foi até 2019, né? Até o M19 que a gente tomava pau para os caras. Aí eu lembro, cara, de uma final que a gente teve, nossa, foi churrasco em casa ainda. Não sei nem como que o pai deixou aquele dia. Foi hilário. A gente perdeu para o Sérgio, eu errei um chute. Puta, aquela vez eu estava chutando muito bem, cara. Peguei uma bola, falei, troca o ti, Júlio, não sei o que, mano, não aguento mais chutar que esse ti, troca o ti. Eu sempre usava dois. E não era o ti, nós sabíamos que não era o ti. Era a cabeça mesmo que a gente tinha maturidade ainda para segurar a pressão de final. E ainda não tem, ainda hoje a gente... Está prebendo, né? É. Aí, cara, depois desse do que a gente perdeu para o São José, a gente começou a virar o papo para os caras, cara. A gente começou a ganhar uns jogos, M19. E ainda eu estava com 17. Aí, 17 para 18. Eu lembro que a gente foi campeão juvenil do Seven, lá em Budazard, ainda, quando era... Foi... Nossa, quando a gente... Foi o primeiro, né? Campeonato que a gente ganhou. Foi contra o São José. Aí que a gente... Putz, os caras jogavam demais. E na época os caras estavam desfalcados, mas os caras jogavam muito. Porque tinha o... Pedrinho tinha ido para a França já. Sim. Aí eu falei, Putz, não, dá para não ganhar esse jogo aqui, bicho. Nós temos que chegar aqui e regaçar com esses caras. Aí, na final, cara, jogamos o que a gente nunca jogou. Sandy amassou os três caras lá. Putz, o Domingos ainda jogava. Amassou o Domingos. Nossa. Sim, eu lembro desse jogo, pô. Nossa, aí foi só... Só alegria. Aí foi quando a gente começou a ficar bom, né, cara? Ganhamos desses caras. E... E aí eu acho que uns três meses depois esse cara me chamou para a seleção. Eu lembro que eu estava entrando em 2011 e o Du estava saindo. É. Aí, nossa, cara, ele foi na primeira viagem que foi da Nova Zelândia que o Maurício perguntou, né? Sim. A gente... Você foi com ele, né? É, nossa, Era um anãozinho. Nossa. Então, a gente, quando... Como fala? Quando a gente foi escolhido, né? Fechou lá o cara, foi todo mundo. Um rito do Nelson Landês, aí os caras pegou e fechou, começou a chamar quem que era quem, né? Nossa, falou meu nome, fazia... Faltei jogar fogo de artifício dentro do salão ali da seleção, porque... A gente já tinha noção como que era a Nova Zelândia, né? Tinha ido uma galera do Jacareí, né? Você, o argentino, o Matias, o... Tinha ido uma galera. Foi cinco caras. É. Foi cinco caras. O que que o balão apertou? Quem é o melhor dos dois? Estão perguntando aqui. Vixe, Maria. Ih, a briga é boa aí. Não faz essas coisas, não. Melhor não, né, velho? Cada um tem sua posição, né? É. Você sabe disso daí, ô, seu cabeçudo folgado. Ele tá querendo causar. É, querendo. Mas aí, cara, nessa viagem aí foi cabuloso, cara. Vi um encanador de... de brejo dar um nervoso do bichinho que o Du contou dessa história. Mano, o cara... Os caras chegavam com o uniforme de mecânico lá com a chuteira debaixo do braço. trocava de roupa e virava ninja, né? Esse cara aí parecia um mecânico de torneira, velho. Aqueles fuleiros, o cara jogava, velho. Mas jogava, dava umas pisadas. Você ficava de lado, assim. Você caía de costas. O cara tava lá de boa. Eu falei, meu Deus do céu, como é que vocês caras jogando? Olha o Bata aí, ó. O Bata. O privilégio foi nosso, viu, velho? Ó, o Bata. Ah, o Batatão. Claro, né, cara? O privilégio foi nosso, irmão. Dei várias bolas pra você, bichão. Era top o Batata jogando. Aí, depois dessa viagem, você também... Você ainda rodou mais que eu e o Du, né? Porque, querendo ou não, eu só fiquei aqui na América Latina, né? Uruguai, Argentina. Aí o Du pegou... O Du ainda chegou aí pro Emirados Árabes, Nova Zelândia. E aí, depois, você já foi mais pra frente, né? Você já chegou aí pra Europa, jogou lá contra Portugal. Aí chegou a Austrália, que tem até o... Como a Maria diz, né? O Cangulu dela. Que é esse Cangulu que eu até postei dele aí hoje. Foi 2014, cara. Foi quando eu entrei pro Projeto 7 lá. O Olímpico mesmo, né? É, eu lembro que eu tava meio que desanimado, porque eles dividiram, né? Tinha feito duas divisões. Tanto pro... Tanto pro 7, tanto pro 15. E aí, quem ficava no 7 fazia X, quem ficava no 15 fazia outro X. Certo. E aí, a gente ficava meio que desanimando. Falei, pô, e agora, cara? Que paro. O que a gente faz e tal? Pô, vou cortar você de novo, porque o Bata me fez lembrar uma coisa top. Você me assinou a revista pro... pro Bata. Ele falou que você tem... que você deu o primeiro autógrafo da sua vida pro Bata, né? Ah, é verdade, velho. Eu não sei se você lembra, mas a gente tava jogando no Band. Na época, tinha o Portugal. Tinha os caras lá, famosão e tal. E o Du era um dos caras que a galera arregaçava pro Du, né? E... Eu lembro que entrou um moleque dentro do vestiário, a gente tava se trocando. O moleque entrou... Ele era juvenil também. Chegou com a bola lá, pegou o autógrafo do Portugal, aí depois ele saiu, pegou o autógrafo acho que do Rulli, o Rulli ainda jogava, e depois foi no Du, cara. Aí, eu até... Eu até lembrei isso durante o dia, esqueci de falar na live. Quando eu vi aquilo, eu falei, caralho, velho. Ó, falando pra lá. Tá tomando uma proporção boa, né? Que... Que parada é essa, cara? É... Meu irmão dando autógrafo, tipo, fiquei orgulhoso pra caramba, e aí que eu vi. Falei, putz... É, o rugby tá crescendo mesmo, velho. Foi uma volta aí, muito que eu te cortei. Não, e essa do Bata aí, foi quando... Tinha acabado de... Acho que foi até que você falou que chamam pra falar sobre o jogo do Chile. Foi quando a gente ganhou do Chile a primeira vez, né? Em 2014. Nossa, aquele jogo foi... Aí a gente tava vendo um campeonato juvenil na Panasonic. Aí o Bata chegou com uma revista lá, do nada. Eu falei, Bruno, assina aqui na sua foto e tal. Aham. Olha esse, mano. Que foto. Tá ficando doido. Eu não tô em revista nenhuma. A gente não tinha a proporção já que tinha tomado, né? Uhum. Aí quando começou todos os patrocínios e tal, e aí ele pegou e fez eu assinar. Tiramos foto. Puta. É que eu perdi a maioria das minhas fotos, mas eu tinha essa foto aí. E nessa daí, cara, eu fiquei, acho que eu entrei em 2011 na seleção. Uhum. Na seleção adulta, né? 2010, na verdade, mas só que era hoje em dia. E desse jogo aí que foi que a gente jogou contra o Chile, que foi o... Começou o auge da galera, né, cara? A gente ainda tava desfalcado, tava sem... Acho que a gente já tava sem o Tanque, o Moisés, os caras estavam machucados, não sei qual que... Ou eles estavam prosferindo, alguma pegada dessa. E, cara, eu lembro que esse dia aí foi marcante, porque a gente era novato, né? A gente viu os caras jogando, falou, puta, não vou jogar com esses caras. Aí em 2014, a gente entrou no vestiário, eu lembro até hoje, o pai do Nick chegou lá e falou assim, ó, o Nick era o oitavo nosso que tava na época da seleção. Tava pra fora agora, mas... Vocês ganharam do Chile, né? É, ele jogou um bom tempo com a gente. Eu até abri o jogo pra ver, cara. Puta, que da hora. E a gente não tinha perspectiva nenhuma de ganhar, porque, pô, os caras referência não tava jogando e tal, e falei, puta, mano. Aí ele pegou, era o começo do Nelson Landis, do clube, o técnico do... Tava até o técnico do Crusaders lá, Sim, sim. O Leirão. Eu acho que ele tá no Tiffes, o Bruninho, um desses técnicos aí, eu lembro. É, o Razor, lembrei, esse daí. Ah, do Crusaders, lembro, lembro, lembro. Ele era muito louco, falou assim, cara, a gente vai ganhar desses caras hoje, vamos ganhar desses caras hoje, o pai do Nick entrou, fechamos a roda, e o jogo, cara, sem palavras, eu lembro que os caras, eu peguei uma foto que eu tava com a mão pro alto, a gente virando o jogo 22 a 16, falei, caralho, o jogo tá acabando, o que a gente faz, pelo amor de Deus, vamos ganhar. Eu postei, você viu as camisetas que eu postei lá da minha coleção? Tem uma... Eu te dei duas. Isso, uma que foi do Chile, que se eu não tiver errado, ela tá do lado esquerdo, e a outra foi a primeira vez que você jogou a eliminatória. Se eu não tiver errado, você... Ah, com o Paraguai, Você ou a Budi era um dos moleques mais novos a competir na... Ou você ou era ele, Foi uma Copa do Mundo, Isso, pra um negócio desse. Nossa, eu lembro que ainda, cara, gente, eu nunca tive essa fome de ficar fazendo, como que fala? Fazendo entrevista, e aí eu saí do jogo, puta, aí esse jogo foi monstro, a gente jogou, a gente só tinha gigante dentro de campo, Portugal ainda jogou, puta, alemão, tanque, Moisés, todo mundo, e eu lembro que esse jogo foi contra o Paraguai, cara, tava um sol de rachar, e eu sempre gostei de jogar no sol, falei, puta, é isso, vai ser esse jogo que ainda vai ganhar dos caras. Aí a gente pegou, cara, fui entrar no segundo tempo no Scran a 5, velho, esse daí deu um... Um friozinho no coração, eu falei, cara, vai dar, não sei, vai dar aqui não, falei, rapaziada, empurra esse negócio aí, eu vou tirar a bola daqui, e deixa que eu tire a bola daqui. E aí eu lembro que, cara, essa primeira bola foi o que deu o start, né, a gente pegou, puta, dei a bola, mas aí deu uma bica lá no meio do campo dos caras, e aí a gente começou a ferver em cima dos caras, e não deu outra, aí a gente ganhou e foi essa daí, essa camisa que eu peguei, falei, puta, sempre antes do jogo eu tinha, eu mandava mensagem, pra você e pro Hélder, pro Du, né, na real. Lembro, lembro. Lembro disso. Falei, cara, eu tenho que jogar por vocês, porque, bicho, é demais onde que a gente, onde que eu tava, né, então, a gente sempre teve esse, esse fine maior de sentir como é que, que era estar ali. E aí quando eu falava, eu falei, mano, tem que passar pros caras como que é, que é estar aqui, né, e aí eu falei, pô, acabou o jogo, tive que dar entrevista, a mulher me xingou, porque eu falava palavrão, puta, tava emocionada, a mulher ficou desesperada, eu falei, amor, você não pode mais falar palavrão, eu falei, ó, desculpa. E aí, depois que saiu a, aquela mídia falando que eu era o cara, um dos, mais novos, mais novos a atuar pela seleção, tinha 17 para 18, e, nossa, foi, e daí fui, cara, foi top, foi aí depois, quando a gente, do Paraguai, o Chile que a gente ganhou, aí eu te dei as duas camisas, falei, pô, vou dar, essas duas aqui, eu tenho que dar, porque, é, você começou, né, primeira seleção lá, puta, foi, foi a mais, a gente, a gente nunca imaginou, né, assim, a gente começou a jogar, como se fosse mais um esporte, que nem a gente sempre jogou, que nem eu falei, até ping pong eu joguei no SESI, para vocês terem ideia, então, tipo, quando a gente começou a jogar rugby, ah, mais um. Não tinha uma pretensão dessa. Não é, nem pensava, a gente nem, nem imaginava que, que um dia alguém de casa poderia chegar na seleção, como foi. Então, tipo, realmente foi algo muito, muito, muito bom e muito diferente, para a gente, né. É, e aí foi essa pegada aí que teve de seleção, aí depois, acho que em 2013, é, saiu que o rugby ia sair, sim, e ia sair na Olimpíada, ia ter na Olimpíada, né, é quando começou o projeto que a gente entrou. E, nossa, cara, é, por mais, é que o rugby, por, por mais que seja, é, apaixonante, né, é um sonho, a gente, mano, é um, é tipo esse vírus aí, não sai, velho, você pode sair, ficar longe, que você quer voltar, cara, faz falta, porra, e, 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 e aí, cara, depois desse 2014, a gente ficou, eu fiquei nessa da seleção, foi quando a gente, nossa, aí eu viajei, cara, tive bastante viagem, fui, Nova Zelândia, depois Austrália, Portugal, Alemanha, Rússia, nossa, na Rússia que a gente jogou, como é que é o nome, universitário, é, eu lembro, nossa, aquela filmagem lá, eu tenho ela guardada ainda, pô, e eu lembro desse dia aí, cara, que foi quando eu comecei na faculdade, falei, puta, eu tenho que conciliar os dois, foi quando o Du falou, ah, Bruno, não faz, não joga e tal, mas eu falei, cara, eu preciso conciliar os dois, sem como, e aí você insiste mais ainda, é, eu insisti mais, mas, cara, por mais insistir, é sonho, né, não tem como, acho que estava mais propício as coisas acontecerem para você do que para mim para o Du, né, como a gente falou, a gente era um dos mais velhos, as coisas chegaram antes para a gente, né, querendo ou não, para o Bruninho ainda demorou um pouquinho mais, essa questão da responsabilidade de trabalhar, estudar, porque até então ele estava ali com o meu pai, eu já tinha ido morar com, com a Ju já, a gente já estava morando junto, o Du já estava, já estava morando com o meu pai também, mas já estava pronto para sair também, então, acho que, acho que foi bom, você conseguiu aproveitar o que, o que faltava aproveitar, acho que da gente assim, dentro da seleção. Ah, eu acredito que o cara conseguiu aproveitar o que eles puderam proporcionar, o máximo possível. É, isso aí. Porque, a gente, mano, a gente ganhava pouco, a gente fodia, e você não pode... Por favor. Rapidinho. Peraí que o pai já vai, rapidinho. Dá cinco minutos. A mamãe te ajuda ali, ó. Mamãe, ajuda ela, por favor, mamãe. Pronto, manda aí. foi aí que, cara, a gente passava um perreco, e ganhava, ganhava uma proporção que eles podiam dar e tal, e, cara... Ó, o Ícaro, o Ícaro mandou uma boa aqui, ó, Ícaro, ser bem sincero, cara, se fosse hoje, assim, se eu não tivesse, se eu tivesse entrado na seleção em 2019, na Juvenil, levando assim, dez anos para frente, eu entrei em 2009, mas eu tô falando, se eu entrasse na seleção em 2019, ah, hoje tem... Provavelmente, assim, sem dúvida, a gente estaria, eu estaria, o Du estaria, o Bruninho estaria. Hoje tem futuro, porque, cara, você tem faculdade pela seleção, você tem curso de inglês pela seleção, então, cara, quem realmente quer fazer as coisas, faz. É, isso aí? Uma realidade que a gente sempre ouvia, que eu sempre ouvi na seleção, cara, se você quer, você vai fazer, não, você vai dar desculpa, e, infelizmente, a gente ficou o tempo possível para aproveitar, e foi quando, 2017, né, foi, 2015, na Real Bata, falou aí que eu estourei o joelho, fiquei oito meses fora, e, mas eu acho que é tudo aprendizado, né, cara, a gente, eu fui, de 2015 para cá, a gente vai amadurecendo muito, né, aprendendo muita coisa, vai sabendo lidar com a diversidade que tem da vida e o rugby e todo o resto, e 2017 foi top, né, desde 2017, acho que foi o ano do Jacareí. É. A gente, Sérgio ganhando, puta, aquele Sérgio que a gente ganhou, cara, do Sérgio Zé, né, que nem criança, porque, porque, porque ele foi top, o primeiro nosso, em 2013, eu tinha voltado do Chile e estourei, eu machuquei o joelho, aí eu não pude jogar, puta, eu falei, cara, eu joguei com esses caras na seleção, tem que jogar com esses caras, velho. E eu estava com o joelho estourado também, não sei se você lembra, eu e você na arquibancada pulando com o joelho estourado. Falei, cara, não é possível que eu não vou jogar isso, velho, não consegui. Aí 2017 foi massa, demais, igual o Bata falou aí, cara, mentira. É. Eu acho que foi o, foi o ano de eu me encontrar no rugby, né, porque eu saí, a gente ganhou, esse campeonato tinha acabado de voltar da Argentina, e a gente estava acabado, a gente estava acabado, eu falei, puta, não, mano, vou jogar o sério, arrumamos uma briga lá com a seleção para jogar, jogamos, ganhamos, fomos campeão, puta, seis horas de viagem para casa, beleza. Aí, sete, seis meses depois, a gente foi jogar a final, vamos jogar a final do brasileiro. Nossa, essa final aí, cara, dei sorte que o Augusto machucou a coxa, Mardito Sabirila. Foi onde que, cara, o Julião falou, vou pôr o Bruno para jogar, você não vai aguentar a sua coxa, Augusto, vai estourar. Realmente o Augusto estava machucado, eu falei, cara, não vou jogar, né, a gente leva a chuteira, leva tudo, falou, não, se chamar, eu estou aqui. Quantas vezes. Mas aí, cara, a gente jogou, esse jogo aí foi o meu reencontro, foi onde que eu me reencontrei no rugby. Porque esse daí, eu acho, puta, eu nunca tive tanta maturidade dentro de uma final. Eu olhava para o Blade, o Blade chorando, olhava para o Ariel ali, com o olho esbugalhado, eu falei, mano, aguenta aí, vai ganhar, velho. Relaxa. Xavier, quanto tempo falta? Cinco minutos. Xavier, quanto tempo falta? Um minuto. Falei, mano, vai ganhar, como eu não sei, mas vai ganhar. E aí foi quando os caras começaram a entregar o jogo, bate uma bola lá para fora, dá um free kick, vira penal, o Josh põe lá na lateral. Falei, cara, acabou, vai ganhar aqui. A gente vai ganhar aqui. Esse cara, começamos a jogar, eu lembro, cara, que eu dei um tapa no nego. Falei, nego, some daqui, eu queria tirar a bola e sair no piquem gol, e o Josh me chamando na esquerda, Bruno, me dá a bola, me dá a bola. Aí eu dei um empurraço no nego, eu falei, tira a mão dessa bola, cara, sai com a mim. peguei e abri. Foi o que a gente fez, eu trai com o Cruz. Ô, nego, foi mal, vou ter que cortar, a live vai cair, velho. Sei que o papo tá bom pra caramba, mas a live vai cair em 50 segundos. Negão, valeu, a gente vai se falando no WhatsApp. Amanhã tem reunião dos velhos, não esquece. Não, não fala. Vou acertar o horário lá da reunião, inclusive. E valeu, velho, valeu o Du também por ter falado aí comigo e valeu o time ter liberado o Instagram pra mim, pra conseguir falar aí um pouco do meu dia e também um pouco com meus irmãos sobre o que a gente passou do rugby. Acho que foi massa o dia aí. Acho que pra todo mundo e principalmente pra gente. Top, um abraço aí, valeu você por chamar e aquele jeito, né? É nóis, sem erro. Mas sem erro. Daqui a pouco vai cair em 5, 4, 2, da minha filha, mané.